Bom, pessoal, é isso aí. Será que isso daí, caso essa CPI saia, pode rolar algum impeachment? Porque é grave. Prender pessoas inocentes, pessoas que não tinham nada a ver, é muito grave. E não poder fazer os processos legais, não ter ocorrido os devidos processos legais. E eles não estarem querendo deixar abrir a CPI. Rapaz, qual é o medo de não deixar abrir essa CPI? Será que pode rolar, rapaziada, algum impeachment? Deixa aí seu comentário se vocês acham que isso pode gerar alguma coisa contra o governo Lula. A pedido do PT, a STF decide que quem não quitar a dívida não poderá mais dirigir nem sair do país. Só lembrando, é sobre CNH, essas coisas aí, documento de carro, não vai poder nem sair do país. Cara, acho que quem tem dívida de documento de carro, não é o rico que sai do país, né? Quem que vocês acham? A maioria, a maioria que anda, não vou dizer que às vezes a gente deixa atrasar, é normal, às vezes não está tendo uma condição. Mas a massa esmagadora, fizeram o L. A maioria do pessoal que não tem habilitação, que estão com documento atrasado e tudo mais, fizeram o L. E o governo é o pai dos pobres, né? Quem não tem condição de pagar aí uma renovação de uma habilitação, uma multa de carro, será que é o rico, coitado do rico, né? Não é o governo que veio governar para os pobres e já mete uma dessa aí nos pobres. No governo Bolsonaro, você era avisado, tinha um prazo, se eu não me engano, de 15 ou 30 dias. Para você se regularizar, era a lei, né? Pode ser que pode, até sei que não era cumprido em alguns estados aí. Não sei, nunca caí, né? Graças a Deus, nesse quesito aí. Mas, que era a lei, era. E agora, você não vai poder, vai perder a habilitação, né? Pelo que eu li, andei lendo aqui, vai perder a habilitação. E vai se lascar, não vai poder sair fora do país, né? O rico não sai fora do país, né? É complicado, pessoal. Deixa aí seu comentário o que vocês acharam dessas barbares. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.